Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem e curtindo bastante a nova temporada. Já deixa o seu like, comenta aqui embaixo pra mim o que vocês estão achando da nova temporada 3 do capítulo 4. Lembrando, hoje, 2 horas da tarde, tô ao vivo na Twitch, vai ter sorteio de passe de batalha ou Miva Bucks, o link tá aqui embaixo na descrição, conto com a sua presença e não esqueça, use o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo pra comprar o seu novo passe e dá uma ajuda pro canal. Bom, esse vídeo aqui vai ter spoiler, tá? Mesmo que você já tenha feito alguns desafios do passe de batalha, se você não fez, principalmente. E mesmo que a gente já soubesse o que ia acontecer, tá confirmado, a gente vai estar recebendo o final dessa outra realidade muito em breve. Bom, uma selva inteira foi descoberta embaixo da ilha do capítulo 4 e a gente sabe que a Doutora Sloane tá viva. Sim, ela não morreu e também não é o duplo dela, é a Doutora Sloane original, aquela mesma da Ordem Imaginária, os set, a gente, Jones e tudo o que aconteceu na ilha. Se você já começou a fazer os desafios dela, você já escutou os seguintes áudios, eu vou colocar eles pra tocar aqui. Lembrando, é um spoiler porque alguns não ouviram esses áudios, então fica o aviso de spoiler. Esses são todos os áudios da Doutora Sloane que a gente tem até o momento. Já revelando algumas coisas. É a Sloane, dia número... ainda na selva. Acho que você sabe que soltar um tanque na minha cabeça não vai me derrubar. Tenho que agradecer ao meu salvador, a lembrancinha eu vou ficar devendo. Tenho um plano, mas preciso ser rápida. O segredo disso tudo é o pessoal que deixou a selva para trás. Mais uma sinuca de bico. É impossível descobrir a idade das ruínas com métodos tradicionais. Não gostei disso. E, claro, nenhum sinal de uma catástrofe. Parece que os residentes simplesmente sumiram. Mas antes, deixaram uma mensagem. E, é, eu sei, mas... Acho que a mensagem é para mim. Encontrei o que parece ser uma máquina antiga e quebrada. É um telescópio ou um projeto estelar, talvez? Preciso fazer uma varredura. Se esse negócio fizer o que eu suspeito, pode ser a chave para os meus planos para ele. Pelo que eu percebi, o aparato usa prismas de minério cinético para manipular a luz. Se minha intuição estiver certa, preciso disso funcionando. Já. Já vasculhei as aldeias das pessoas que viviam aqui. Vi as invenções e o que elas escreveram. Eles faziam tecnologias incríveis com o minério cinético refinado. Eles eram cientistas visionários. Só o que nos restou deles foram relíquias. Bom, como a gente pode escutar, então, ela não morreu. Aquela parte em que o tanque se fechou, realmente, ela sobreviveu. Ela teve a ajuda de alguém que, no caso, foi o Relic. A gente já sabe através de diálogos que ela tem com skins diferentes. Por exemplo, se você se aproxima dela com três skins, sendo elas duas do passe de batalha e uma do Estela, o Stefan, no caso, em português, você vai receber comentários diferentes. O Stefan, principalmente, ela fala Eu sei o que você é, mesmo que você não saiba. Pro Relic, o salvador dela, ela diz Só porque você me trouxe de volta, de pé, não significa que eu te devo alguma coisa. E pra skin do Trace, ela diz que esses glifos e hieróglifos são a chave para tudo isso. Basicamente, então, ela tem interações diferentes com cada uma dessas skins. Bom, seguindo. Ela tem um plano. Um plano pra ilha e, pelo que parece, pelo motivo do qual ela retornou pra essa realidade ou o que ela tá buscando. Ela fala que o segredo do pessoal que deixou tudo pra trás, quem morava nessa selva e deixou tudo pra trás, deixou uma mensagem e, pelo que parece, uma mensagem pra própria Sloane. Ela encontrou uma máquina antiga, como um telescópio ou um projeto estelar. E esse projeto poderia ser a chave pro plano da Sloane. Novamente, coisas vindas do espaço ou do céu interferindo na realidade do jogo. E ela diz também que o pessoal da ilha era como se fossem cientistas. Eles utilizavam prismas de minério cinético refinado. Minério cinético refinado, o mesmo que a gente viu no início desse capítulo, e utilizado também pro martelo, a katana e, agora, os bumerangues. Ou seja, a chave dessa temporada, novamente, não é o ponto zero, e sim o minério cinético. Relacionado ao ponto zero, ele se encontra no mapa, petrificado, e emite os seguintes sons, momento spoiler agora também, não sei se todos esses sons já estão disponíveis dentro do jogo, mas esses são os sons do novo ponto zero, atualmente petrificado. E um detalhe também relacionado a esses sons, existe algum som relacionado ao ponto zero com relação à lava, podendo ter relação com o vulcão. Sim, os arquivos do jogo já foi vazado, faz tempo, o vulcão, pelo que parece, está querendo voltar para a ilha. Quem sabe, uma das mudanças no mapa, ainda durante essa temporada. Não tem como negar, o novo local de selva gigantesco, entraria perfeitamente um vulcão em algum ponto. Principalmente, se o ponto zero começar a trazer, coisas de outras realidades. Falando em outras realidades e passe de batalha, um detalhe curioso, a gente tem a skin Era no passe de batalha. E o codinome dessa temporada, Fortnite Wilds, ou Selvagens em inglês, é Crono, fazendo relação aí ao set dela. Bom, como se tudo isso não bastasse, a gente tem uma nova rádio misteriosa liberada dentro do jogo. A rádio é essa daqui, transmissões misteriosas. E, não sei se todos vocês já chegaram a escutar esse áudio, novamente, momento spoiler, prestem atenção. Pois é, é o Optimus Prime informando que a nossa realidade está condenada. A gente precisa, segundo ele, ter três passos. Primeiro, escapar da ilha. Segundo, a realidade está condenada a colapsar, mas ainda existe esperança que não deve ser perdida. meu nome é Optimus Prime. Se você ouvir essa mensagem, o tempo vem para fazer seu esclarecimento. Essa realidade está doada a colapsar, mas a esperança ainda não é perdida. Eu não posso sustentar esse broadcast por muito tempo. Ouçarei e mais seguirei. E ele diz para a gente se manter atento porque mais dicas virão, mais pistas do que vem pela frente. Então, a gente já começou a receber os teasers, pistas de que o capítulo realmente vai se encerrar novamente. A gente sabe, essa temporada atual vai durar mais ou menos até uma parte de agosto. Então, a gente vai ter a próxima temporada 4, sendo a última temporada do capítulo. A temporada 4 do capítulo 4 vai ser a última temporada do capítulo 4. E então, a gente vai estar recebendo não temporada 5 do capítulo 4, e sim temporada 1 do capítulo 5. Agora, relacionado a isso também, a gente tem algumas coisas curiosas. A Doutora Sloane sabe de algumas coisas que estão acontecendo na ilha. Foi encontrado uma espécie de relíquia como um cálice. E esse cálice, olhem só, tem relação com o cubo. Exatamente. Lá nos tempos da Rainha do Cubo, aconteceu uma coisa. Os cubos criaram uma relíquia, um cálice da Cubicatastrofia, se não me engano. É uma mistura e um trocadilho em inglês, que no caso seria Catástrofe com Cubo. Como se fosse uma Cubotástrofe, não sei como seria em português. Mas enfim, a questão é, os cubos da última realidade criaram esse cálice. Esse cálice estava possuído pelo ouro e pela Aurélia. Essas skins aqui que a gente já recebeu na loja. Agora, uma questão interessante. Ouro e Aurélia possuíram esse cálice, mas eles não têm relação com a última realidade. Tanto que, em uma das missões que você faz aí no passe de batalha, você já coloca esse cálice nas mãos do Relic. E ele, digamos assim, exorciza esse artefato. E os espíritos, então, do ouro e da Aurélia deixam aquele objeto. E basicamente, eles possuíram porque o cálice é dourado, feito de ouro, e o ouro e a Aurélia gostam de possuir coisas douradas. Basicamente é isso. Mas então, a gente sabe que essa temporada vai introduzir pra gente o evento de Halloween. E o evento de Halloween, como eu já falei e repito, a Epic Games costuma reutilizar coisas antigas do jogo. Se a gente está vendo a Doutora Sloane no mapa, algo relacionado aos cubos da última realidade, eu diria, o tema da próxima temporada e do evento de Halloween, possivelmente vai ter relação com o cubo novamente, se não com o cubo com a última realidade. Então, basicamente, logo no primeiro dia de temporada 3, a gente já tem todas essas informações e tem mais coisa que não vai entrar nesse vídeo e eu vou anunciar pra vocês aqui no decorrer dessa semana. Pra você não perder nenhum detalhe, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar as notificações. Lembrando, hoje, duas horas da tarde, tu ouviu na Twitch com partidas personalizadas junto com vocês. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau! E aí E aí E aí E aí Vamos lá.